Vamos dar início aqui ao primeiro torneio, primeiro torneio de pente aqui do Bezerrão Clube em Bastiões. Não, dá certo viu? Na bola, Diego né, para a sua primeira batida. A Abitrai vai ficar por conta aí de Macaxeira. E esse evento tem o apoio, Motopeça Tropical lá em Itapipoca. E a minha participação também tem o apoio, Diego Veíco, o rei do carro popular, sempre patrocinando aqui Germano Oliveira, divulgações nas coberturas das finais de campeonato e também em torneio. Meu patrão Diego Veíco lá em Itapipoca, esse é diferenciado. Vamos dar início ao primeiro torneio de pênalti aqui no Bezerrão Clube em Bastiões. Na bola, ele, Diego, vai começar batendo no gol o goleirão Neném. Ele hoje vai relevar o passado, né? Vamos estar enferrujados, mas diz que vai tirar meio duas quatro. Joizão autorizou o Diego na bola, correu! Tá lá e é gol! Vem Natanael para a sua primeira batida. Natanael batendo no gol, Daniel! Vou abraçar aqui o você da esportista que já marca presença aqui no Bezerrão Clube. Joizão autorizou Natanael na bola, correu! E o goleiro defende! Goleirão Daniel defende aí a primeira batida. Vem para a segunda batida, Diego! Diego vem para a sua segunda batida. Vou abraçar aqui meu parceiro Zezinho, marcando presença em seu filho João Pedro, né? João, né? Correu! Tá lá e é gol! Segunda batida, Diego convertida. Vem agora ele. Natanael para a sua segunda batida. E esse evento tem um apoio. Mestre Ariabá, Marcineide e Osiane. Joizão autorizou. Natanael na bola. Para, pensa, correu! E o goleiro se antecipa. E o juiz volta para trás. E aí, meu filho? Vou abraçar aqui meu patrão amado Miguel, né? Também marcando presença. Juizão autorizou. Natanael na segunda batida. Correu! Tá lá e é gol! E você que vem chegando agora, quiser se inscrever, pode vir que a gente escreva aqui seu nome e a gente coloca você para participar. Três. Se fizer, Diego já passa de fácil, viu? Vem, Diego, para a sua terceira batida. Juizão autorizou. Diego na bola. bota para fora. Vem agora Natanael para a sua terceira batida. Se fizer, permanece vivo na competição. Se errar, empata. Natanael para a sua terceira batida. Joãoizão já autorizou Natanael na bola. Correu! Tá lá no fundo do barbante. E é gol! Vamos para as alternadas. Diego, vem para a sua primeira alternada. aqui no primeiro torneio de pênalti do Bezerrão Clube em Batiões. Esse evento tem o apoio. Nede da Betanha. Diego na bola. Correu! Tá lá e é gol! Esse evento também tem o apoio. Branquim dos Batiões. E vem agora Natanael. Se fizer, empata. Se errar, Diego passa de fase. Juizão já autorizou Natanael na bola. Correu! Tá lá e é gol! Permanece nas alternadas. Vem, Diego, para mais uma alternada. Vou abraçar aqui minha esposa Elanita Teixeira junto comigo também, marcando presença. Vem na bola! Diego! Tem que babar, pô. É doido, hein? Juizão autorizou. Diego na bola. Correu! Bate na trave! E erra! Natanael tem a chance de passar de fase. Se fizer, Natanael passa de fase. Vou abraçar aqui o Riquelme. E o Flaílson, o goleirão estourado do tipa. Juizão autorizou Natanael na bola. Se fizer, passa de fase. Correu! Bate na trave! Vocês estão aí combinado, hein? Vem, Diego, continuando as alternadas. Juizão autorizou. Correu! E o goleirão fez... Uma defesaça! Vem agora! Vem agora! Natanael tem a chance de passar de fase! Mais uma vez! Vou abraçar aqui. Juizão autorizou Natanael na bola. Correu Natanael! Natanael! Tá lá e é gol! Natanael passa de fase! Vem agora! Rafael vs. Xande! Rafael começa batendo! Rafael vs. Xande! Rafael começa batendo! É, Rafael! Tá treinado aqui já! Eu não tô treinado! Pode deixar, viu? Vem agora! Rafael vs. Xande! Rafael começa batendo! Vai abraçar aqui o pai do Gleiciano, né? Também marcando presença! Vai abraçar também aqui o Seu Miguel, né? Marcando presença também! Seu Miguel marcando presença! Rafael começa batendo! Avinha se prepara aqui! Aí vem o canhão! Rafael diz que ele é rato com tudo! Correu! Tá lá e é gol! Vem agora Xande para a sua primeira batida! Quem tem força na perna é ele, mas Rafael! Eu queria ser um goleiro na frente do Rafael, mano! Vem agora Alexandre! Diz que ele é o goleiro! Alexandre correu! Bota pra fora! Que isso, mano! Inacreditável! Xande botou pra fora! Bora, Gabriel! Não vai também não, Gabriel? Bora, mano! Vem agora Rafael para a sua segunda batida! Juizão autorizou! Rafael na bola! Correu! Tá lá e é gol! Vem a Alexandre para a sua segunda batida! Se errar, Rafael já passa de fase! Se fizer, ainda permanece vivo na competição! Vou abraçar aqui meu parceiro é desvelto! Juizão autorizou! Xande na bola! Correu! Bota pra fora! Rafael passa de fase! Vem agora Tipa! Verso Romário! Tipa começa batendo! E esse evento tem o apoio do Mercantil Junior, João Neto dos Batiões e Gustavo Castro! Também tem o apoio da Açaiteira LN! Bené Pessoa! Professor Bené Pessoa! Começa batendo! Tipa! Tipa começa batendo! É Tipa versus Romário! Tipa começa batendo! Tipa! Vou logo te avisar! A bola é maneiro! Tipa! Só lembrei que a bola é maneiro! Vou abraçar aqui meu parceiro Pimbinho! Mas o nome dele é Paulo Ricardo! Mas o nome dele conhecido é Pimbinho! Garbo de nome feio! Vem Tipa na sua primeira batida! Já disse se prepara! Não! Tipa para e pensa! Tipa na bola! Correu! Tá lá e é gol! Vem para a sua primeira batida! Romário! 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 Vem Romário para a sua primeira batida! No gol! Flaílson! Juizão! Autorizou Romário na bola! Correu! Tá lá e é gol! Vem para a sua segunda batida! Tipa! Esse evento tem o apoio! Mercadinho! São Francisco! Esquimartinhões! A organização Erisvaldo e Arlândia! Vem agora Tipa! Para a sua segunda batida! Correu! E o goleiro defendeu! Já defende a segunda batida de Tipa! Vem agora Romário! Romário vem para a sua segunda batida! Romário na sua segunda batida! Juizão! Autorizou Romário na bola! Correu! Tá lá e é gol! Se fizer... Se errar... Romário passa de fase! Se errar... Passa de fase! Tipa na bola! Juizão! Autorizou! Correu! E o Jeff se defende! Romário passa de fase! E esse evento tem o apoio total! Mix Matheus lá em Itapipoca! É abraçar aqui o gerente do Mix Matheus e toda a sua comitiva! Luciano é? O gerente aqui do Mix Matheus! Luciano é? Vamos fazer agora o sorteio né? Só lembrando que o Camilo ele pode sair no segundo jogo, mas ele vai fazer o primeiro! Tá certo? Quem sair com ele já faz o primeiro jogo! Ei! Ei! Entra no sorteio de novo? Não né? Não no próximo já joga! Não! Já joga agora! Pausar? É!